Tá sabendo da nova atração da quarta bailanta do programa Raízes deste ano? Alô, Pato Branco e região! Aqui quem vos fala é Johnny Silva da Bolhadeira. Estarei com vocês dia 11 de novembro no CTG Tarka Nativista, na quarta bailanta do programa Raízes. E depois o tradicional arroz de galpão e um gaitaço com os mateadores. Aê, gurizada! Bete encarando nossas plantinhas aí. É coisa linda!